Olá, incentivo à pesquisa científica. Começam a valer a partir de hoje novas regras sobre o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras atividades remuneradas. A medida foi regulamentada pela CAPES, ligada ao Ministério da Educação. O objetivo é facilitar ao aluno o acesso a mais benefícios e atrair novos pesquisadores. Para saber mais, acesse gov.br barra CAPES ou o QR Code que aparece aqui na tela. Valorização da comunidade científica brasileira. Neste Dia da Ciência e do Pesquisador, o governo federal retomou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão de diálogo com pesquisadores. Durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Lula também assinou o decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação prevista para 2024. Além disso, o presidente condecorou entidades e pesquisadores que tiveram a honraria revogada em 2021. Um gesto de reparação histórica. Mulheres em campo. De olho em 2027, o governo federal escalou a ministra do esporte, Ana Moser, para defender a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil. A ministra embarca nos próximos dias para acompanhar o Mundial na Austrália e Nova Zelândia e recebeu do presidente Lula a missão de trazer o próximo campeonato para cá. Essa foi a missão dada pelo presidente Lula para buscar ir para a Austrália e representar o governo e fazer todos os contatos e todas as conversas para buscar viabilizar isso. Isso é uma escolha que vai ser feita só no ano que vem, mas que tem todo o processo de construção. São três candidaturas, Holanda, Alemanha e Bélgica, é conjunta essa candidatura, Estados Unidos e México e África do Sul. A grande novidade do futebol feminino mundial realmente é a América do Sul, então seria a primeira Copa do Mundo na América do Sul. É uma região que tem um campo de crescimento grande para o futebol feminino. Para nós, no Brasil, é super importante na medida que a gente tem priorizado o desenvolvimento do futebol feminino. E hoje, cedinho, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve aqui nos estúdios da EBC para participar do programa de rádio Bom Dia, Ministro. Profissionais de 10 emissoras de todas as regiões do país participaram da entrevista. Foram abordados assuntos como fortalecimento da indústria, geração de emprego, desenvolvimento socioambiental, saúde, educação e distribuição de renda. Desenvolvimento inclusivo, programa do presidente Lula, aumento real do salário mínimo, volta do Minha Casa Minha Vida, aluguel muito caro e para a população que precisa mais. Vão ser mais de 10 bilhões de investimentos, Vanessa, e a construção civil gera muito emprego, emprego rápido, saúde fortalecida, o SUS, essa é a primeira prioridade do Oiapoque, que é o CHUI, é saúde, então o governo está dando prioridade à saúde, diminuir fila, atender melhor a rede hospitalar, o Mais Médicos, já foram 6 mil médicos, equipes de saúde da família, saúde bucal, educação de qualidade, retomada de 4 mil obras, escola de tempo integral, desenvolvimento com estabilidade, previsibilidade, segurança jurídica, inflação em 3,1%, inflação de comida que só aumentava agora já tendo uma redução, queda de inflação nesse mês e desenvolvimento com sustentabilidade. Nós temos um dever com a geração atual e com as gerações futuras. E o Brasil, não tenha dúvida, vai ser o grande protagonista do combate às mudanças climáticas. Nosso dever para com o planeta e a vida das pessoas. E o ponto gov de hoje fica por aqui, sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!